Só pra lembrar vocês que eu sempre tive por aqui Mas só hoje que vocês notaram a minha presença Paca graças a Deus evolui Fazendo minha parte sem ligar pro que tu pensa Bandito pra quem não conhece Espelho pros menores de cá Mais um no meio de um montão No corre louco pra minha vida melhorar Me levantei do chão Tacamo machadamo na luta Meu mano com fé e determinação Pros que duvidaram da minha capacidade Olha as voltas que esse mundo deu Desde cego fui mais eu Mantive minha fé em Deus Me levantei do chão Tacamo machadamo na luta Meu mano com fé e determinação Pros que duvidaram da minha capacidade Olha as voltas que esse mundo deu Desde cego fui mais eu Mantive minha fé em Deus Só pra lembrar vocês que eu sempre tive por aqui Mas só hoje que eu